É meus amigos, primeira derrota, mas uma derrota muito, muito, muito amarga, não que o time não possa perder, mas não da forma com que foi, um time totalmente inoperante, sem armação, um time que infelizmente não mostrou vontade, tivemos falhas individuais ontem, a saída do João Paulo, que ele tocou para o Eduardo Bauman, que acabou se atrapalhando, perdendo a bola, com o qual saiu o primeiro gol do Guarani, e também no segundo tempo, não tinha nenhum minuto de jogo quando o Guarani abriu 2x0, com o Careca, que vamos ser muito do sincero, extremamente falta de habilidade, grosso como se diz no futebol, e o cara conseguiu fazer um gol no Santos, então o Santos precisa rever, o Odair Helman precisa rever aquilo que ele pensa sobre futebol, pelo menos no esquema tático, e sejamos sinceros, torcedores, eu como torcedor fico muito incomodado, com dois meias no banco, e ele não coloca para jogar, não testa, ele entrou com três volantes, com o Sandri, com o Dodi, com o Zanocelo, o Zanocelo de novo fez uma má partida, não só o Zanocelo, mas acredito que no jogo de ontem, quase toda a equipe, salvo exceção o Soteudo, que estava tentando de diversas formas, o restante não foi tão bem assim, sabe o que mais me intriga? Eu fico imaginando aqui, o Lucas Pires, ele está tendo outra oportunidade, porém ele não se firmou, vem sendo titular, porém não está mostrando o para quê, ele não ataca, mas também não defende, fica a Avenida Lucas Pires, como o pessoal já tem chamada, então isso é muito ruim, e eu não quero ver aqui só para criticar, mas a verdade precisa ser dita, além disso, a gente precisa melhorar a qualidade do nosso meio de campo, três volantes que não acrescentaram em nada, então acredito que o Odair Helman precisa repensar no novo esquema tático, porque ontem a gente não ouviu falar de Mendonça, ontem nós não ouvimos falar de Marcos Leonardo, a lateral esquerda não estava bacana, o Soteudo teve um momento do jogo, talvez pelo desespero, que ele foi parar lá na meia, obviamente que foi o professor Odair que mandou, mas o time estava totalmente bagunçado em campo, tentou demonstrar raça, mas não rendeu. Ah Diego, mas o time não pode perder? Claro que pode perder, mas da forma como foi não, foi horrorosa, foi um jogo muito difícil de se ver, foi um jogo muito aquém do que qualquer torcedor santista poderia esperar, e com todo o respeito da instituição Guarani, pelo amor de Deus né Santos, perder para o Guarani, da forma como foi, é vergonhoso né, o atacante Richard Rios do Guarani colocou o Santos na roda, o Bruno José colocou o Santos na roda, e até o incrível Careca conseguiu fazer o gol, então Odair, a gente precisa mudar, precisamos de um meio urgente né, Falcão que é o nosso coordenador, o Rueda, pelo amor de Deus, contrata né, precisamos fazer a contratação, precisamos de um meio armador, precisamos de um camisa 10, se não der oportunidade para o Pirani, contrata alguém, houve né, um alívio na folha salarial, saiu o Sanches, tá saindo o Raniel, saiu o Felipe Cardoso, uma série de jogadores que fizeram aí a rescisão de contrato, então a gente precisa investir mais no futebol, não dá para o terceiro ano seguido, ficarmos correndo atrás aí, de tentar ver uma esperancinha de um pingo de futebol, esse ano os times são muito mais competitivos do que os anos anteriores, o Santos não pode contar com a sorte pelo terceiro ano seguido, o Santos é um time muito grande, tem que brigar por títulos né, então, gestão, Rueda, seja lá quem estiver à frente aí, tomando conta do departamento de futebol, precisa-se urgente né, que seja feita algo né, que precisa-se conversar com os jogadores, precisa cobrar uma postura melhor, ah mas é só o segundo jogo, mas já hoje mesmo, hoje não, perdão, ontem né, no jogo do Guarani já foi demonstrado que o time está sem tática né, esse esquema do 4-2-4 não vai funcionar para o Santos, o Santos precisa treinar mais, precisa de mais entrosamento para poder encaixar, o Santos deveria voltar aí para um 3-5-2, para um 4-4-2, para ter o meio de campo mais recheado né, e garantir os resultados e aí consequentemente ir testando ao longo da temporada à medida que o time for tendo mais entrosamento né, fico triste porque era um jogo que tecnicamente dava para ganhar, mas infelizmente era um jogo tranquilo para o Santos, que o Santos conseguiu se tornar horrível né, agora é esperar a próxima partida e torcer para que mudanças sejam feitas aí, para que o Santos possa vir a melhorar né, bom é isso aí galera, esse foi mais um vídeo para o canal Santos Eterna Paixão, eu sou Diego Tenório e eu conto com vocês até o próximo vídeo, um abraço!